Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Agradecemos a sua audiência. Vamos falar do estado da Bahia, a terra que se planta muito soja. Município de Riachão das Neves, Bahia, área total 3.444 hectares, uma fazenda de dupla aptidão, porém excelente área com grande aproveitamento para agricultura. Área aberta, 1.250 hectares, com 750 hectares plantando lavoura há 22 anos, reserva legal 35%, altitude 500 metros, uma topografia plana e semiplana. Teor de argila, de 13 a 22%, tipo de solo, terra amarelada e terra vermelha. Índice pluviométrico, de 1.200 milímetros a 1.500 milímetros por ano. Logística, 120 km de Barreiras, Bahia, 168 km de Luiz Eduardo Magalhães. Bem, feitorias, casas, galpão, energia elétrica, telefone rural, internet, poço artesiano. Documentação totalmente regularizada. Preço por hectare, 46.168 reais. Preço total, 159 milhões. 50% de entrada é a condição de pagamento. O saldo é a combinar comprador e vendedor. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.